Círculo 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 Até 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 Do 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 Caminho 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 Fresco 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 Rua A Rua A Rua A Rua De Volta De Volta De Volta De Volta Casar 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 Seu 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 Doce 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 Círculo Círculo Até 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 Do 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 De Caminho De Caminho Fresco 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 A Rua A Rua A Rua De Volta De Volta Casar 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 Seu 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 Doce 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 Ponta Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Gastar 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 Nariz 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 Quem 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 Sul 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 Patim 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 Postar 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 Esperança 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 Avião 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 Cortar 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 Pontapé Pontapé Gastar Gastar Nariz Nariz Quem Quem Sul Sul Patim Patim Postar Postar Esperança Esperança Avião Avião Cortar Cortar Chantar 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 Venda 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 Encontro 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 Transportar 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 O O O Pugas 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 Acertar 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 Rompas 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 Ovelha 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 Balanço 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 Chantar Chantar Banda 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 Encontro Encontro Transportar 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 O O Pugas 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 Acertar 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 Rompas Rompas Ovelha 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 Balanço 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 Rapidez 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 Senhor 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 Tempestade 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 Construir 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 Comer 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 Portão 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 Vejo 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 Cortina 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 Pé 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 Pedra 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 Rapidez 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 Senhor Senhor Tempestade 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 Construir 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 Comer 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 Portão 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 Vejo 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 Cortina Cortina Pe 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 Pedra 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 Pin 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 Montanha 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 Son 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 Triste 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 Tufon 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 Leão 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 Próximo 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 Manter 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 Trem 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 Quiluroso 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 Pino Pino Montanha 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 Som 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 Triste 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 Tufon Tufon Leão 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 Próximo 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 Manter 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 Trem 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 Quiluroso 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 Maio 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 Apagador, 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 muitos, 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 muitos. Medicum, 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 medicum. Glitz, glitz, glitz. Glitz, topo, 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 topo. Borda. 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 Norte. 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 Negrau. 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 Corpo. 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 Meio. Meio. Apagador. Apagador. Muitos. Muitos. Médicum. Médicum. Tempo. 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 Norte Degrau Degrau Corpo Corpo Obrigado 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 Preencher 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 Rápido 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 Rir 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 Rápido 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 Ráma 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 Com 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 Vela 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 Greve Clube 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 Obrigado Obrigado Preencher Preencher Rápido Rápido Vrir Vrir Fique Grama Grama Com Com Vela Vela Greve Greve Clube Clube Melão Meleu 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 Fleece 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 Que 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 Reptite 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 Equipe Equipe Fraco 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 Surpresa 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 Dó 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 Nota 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 Friado 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 Melão Melão Feliz Feliz Quê Quê Repetir Repetir Equipe Equipe Fraco 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 Surpresa Surpresa Dó Dó Nota 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 Friado Friado Canto 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 Interruptor 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 Pera 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 Experimentares 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 Garoto 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 Vestem 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 Fogo 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 Vaja Veja 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 Tigela 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 Fosse 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 Canto 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 Interruptor Interruptor Pera Pera Experimentares 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 Veja. Veja. Tigela. Tigela. Você. Você. Conhecer. 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 Campo. 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 Senhorita. 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 Violão. 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 Barato. 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 Vermelho. 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 Rico. 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 Tozinho. 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 Estrada. 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 Fora. 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 Campo, campo, senhorita, senhorita, violão, violão, barato, barato, barato. Vermelho, vermelho, rico, rico, pauzinho, pauzinho, estrada. Fora, fora. Recioso. 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 Ônibus. 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 Apreciar. 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 Chuva. Pescoço. 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 Mangueira. 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 Diogás. 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 Março. 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 Trabalhos Sim 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 Recioso Recioso Ônibus Ônibus Apreciar Apreciar Chuva Chuva Pescoço Pescoço Mangueira Mangueira Diogás Diogás Março Março Trabalhos Trabalhos Sim Sim Novamente 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 Juntos 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 De praia De praia De praia De praia Cava 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 Poucos 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 Tiro Tiro Neve 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 Dormir 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 Presente 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 Novamente Novamente Juntos Juntos De praia De praia Cava Cava Poucos Poucos Escalar Escalar Tiro 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 Neve Neve Dormir 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 Presente 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda-chuva Copo 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 Descansar 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 Guerra 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 Boca 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 Metabol 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 Cesta 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 Pegue 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 Toc 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 Gali Galinha 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Copo Copo Descansar Descansar Guerra Guerra Boca Boca Metro Metro Cesta Cesta Pegue Pegue Tocar 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 Galinha Galinha Abaixo 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 Lado 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 Palavra 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 Robô 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 Finum 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 A régua A régua A régua A régua Sentir 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 Alto 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 Vento 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 Acontecer 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 Abaixo 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 Lado 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 Palavra 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 Robô 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 Alto, alto, vento, vento, acontecer, acontecer, sempre, sempre. Empurrar, 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 senhora. Senhora, senhora, senhora. Ano, ano, ano. Chá. 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 GANHAR 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 SCHOLA 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 LIVRO 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 SEM 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 FORA 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 EMPURR SEMPRE SEMPRE EMPURR 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 ano chá chá ganhar ganhar escola escola livro livro sem sem fora fora pequeno 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 clima 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 houve um houve um houve um houve um houve um houve um exposição 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 Machucar 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 Sombrio 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 Escritório 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 Fim 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 Vídeo Vídeo Fim 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 Caixa 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 Pequeno Pequeno Clima Clima Ovo Ovo Exposição Exposição Machucar Machucar Sombrio Sombrio Escritório Escritório Fim Fim Vídeo Vídeo Caixa Caixa Isto 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 Pintura 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 Tchau 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 Acampamento 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 Entre Acima 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 Bem-Vinda 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 Frente 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 cedo 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 isto isto pintura pintura tchau tchau acampamento acampamento entre entre acima acima bem-vinda 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 frente frente vender vender cedo 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 afroguete 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 babiura Bambida 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 Bravo 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 Meçã 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 Diversão 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Picnic 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 Vajše 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 Irmã 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 Foguete 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 Bambida 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 Bravo Bravo Maçã Maçã Diversão Diversão Lidar com Lidar com Esta noite Esta noite Picnic Picnic Wais Wais Irma Irma Rij Rij Rei Rei Ombro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Sonho 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 Aprender 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 Osu 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 Baixo Lançar 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 Braço 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 Rosa 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 Rei 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 Ombro Ombro Por aí Por aí Sonho Sonho Aprender Aprender Osso Osso Baixo Baixo Lançar Lançar Braço Rosa Rosa Nuvem 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 Batata 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 Bolsa 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 Famoso 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 Para 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 Nome 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 Pensar 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 Legal 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 Prata 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 Mosca 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 Nuvem Nuvem Batata Batata Bolsa Bolsa Famoso Famoso Para Para Nome Nome Pensar Pensar Legal Legal Prata 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 Mosca Mosca Vapor 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 País 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 Ter 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 Fume 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 Con 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 Rádio 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 Não Não Ainda 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 Árvora 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 Lua 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 Vapor 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 País 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 Ter 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 Filme 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 Com 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 Rádio 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 Não 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 Ainda 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 Árvore Árvore Lua Lua Peixe 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 Faka 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 Nerafe 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 Porco 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 Mapa 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 Cazaco 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 Deixei Mundo 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 Relógio 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 Cenário Peixe Peixe Faca Faca Garrafa Garrafa Porco Porco Mapa Mapa Casaco Casaco Deixei Deixei Mundo Mundo Relógio Relógio Cenário Cenário Em 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 Vaca 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 Precisar 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 Tambor 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 Cassete 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 Cobertura 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 Cheiro 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 Banco 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 Loja 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 Bebê 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 Vaca 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 Precisar 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 Tambor Tambor Cassete Cassete Cobertura 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 Cheiro Cheiro Banco 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 Café Café Flor 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 Forma 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 Oeste 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 Caminhava 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 Joelho Coelho 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 Cufinho Cufinho Colfinho Colfinho 11 11 11 11 Passar 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 Bandeira 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 Café Café Flor Flor Forma Forma Oeste Oeste Caminhava 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 Joelho Colfinho 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 Ondes Ondes Passar passar bandeira bandeira suave 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 difícil 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 via 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 sapato 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 bolso 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 trabalho 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 nós 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 mentira 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 estúpido 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 maia 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 Suave Suave Difícil Difícil Dia Dia Sapato Sapato Bolso Bolso Trabalho Trabalho Nós Mentira Mentira Estúpido Estúpido Meia Meia Mudança 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 Computador 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 Contar 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 Morrer Mudança 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 Tinta Pausa 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 Biblioteca 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 Vai 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 Ampla 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 Lago 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 Mudança Mudança Computador Computador Contar Contar Morrer 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 Tinta 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 Pausa Pausa Mid Eliz pass jurídico Will Think of the Vai. Ampla. Ampla. Lago. Lago. Sala. 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 Estranho. 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 Metade. 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 Fechar. 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 Amanhã 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 Caneta 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 Enel 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 Alta 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 Deslizar 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 Meteor 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 Sala Sala Estranho 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 Metade Fechares 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 Amanhã 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 Matheus Caneta 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 Anel 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 Alta. Alta. Deslizar. Deslizar. Metrol. Metrol. Alto. 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 Tia. 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 Ultim. 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 Jógios. 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 Tumat. 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 Compreendo. 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 Ponte. 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 Linha. 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 Pesado. 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 Estude. 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 Alto. Alto. Tia. Tia. Último. Último. Jogos. 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 Tomate. Tomate. Compreendo. Compreendo. Ponte. 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 Linha. Linha. Pesado. Pesado. Estude. Estude. Conduzir. 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 de outros de outros de outros de outros prato 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 ouro 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 classe 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 eles 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 muito de muito de muito de batida 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 uralha 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 esperar esperar conduzir 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 de outros de outros pratos 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 ouro 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 classe 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 eles 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 muito de 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 batida 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 uralha 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 era 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 gis 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 bola 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 Esqueço 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 Água Água Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Pássaro 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 Tipo 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 Serviço 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 Passeio 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 Era Era Gis Gis Bola 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 Esqueço Esqueço Água Água Lugar 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 Colocar Colocar Lugar Pássaro Pássaro Tipo Tipo Serviço Serviço Passeio Passeio Óleo 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 Cabelo 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 Qualquer 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 Nedar Nadar 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 Haja. Banho. 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 Olho. 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 Naquela. 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 Primavera. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Óleo. Óleo. Cabelo. Cabelo. Qualquer. Qualquer. Nadar. Nadar. Haja. Haja. Banho. 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 Olho. Naquela. Naquela. Primavera. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. Mesmo. 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 Alguns. 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 Largo. 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 Frango. 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 Lápis. Lapis. 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 Ill. 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 Preders 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 Fita 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 Perdão 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 Golpe 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 Mesmo Mesmo Alguns Alguns Largo Largo Frango Frango Lápis Lápis Ele Ele Preders Preders Fita Fita Perdão Perdão Golpe Golpe Pópto 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 Lávar 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 Morto 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 Enviar 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 Impressão 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 Centro 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 Dirigir 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 Uvã 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 Ceia 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 Ents Ents Antes 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 Pópto Pópto Lávar Lávar Morto Morto Enviar 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 Impressão Impressão Centro Centro Dirigir 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 Ouvã 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 Ceia 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 Antes Antes Rocha 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 Milhão 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 Cadeira 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 Coração 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 Barco 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Justo 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 Terminar 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 Genela 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 Choro 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 Rocha Rocha Mulhão Mulhão Cadeira Cadeira Coração Coração Barco Barco Colega de classe Colega de classe Justo Justo Terminar 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 Genela Genela Choro Choro Pão 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 Mesh 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 Moeba 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 Ouvir 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 Fogão 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 Notícia 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Molhado 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 Olá 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 Morango 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 Pão 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 Más Más Moeda Moeda Ouvir 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 Fogão Fogão Notícia Notícia Cópia de Cópia de Molhado Molhado Olá Olá Morango Morango Ponto 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 Exercício 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 Olavo 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 Mercado 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 Importam 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 Saia 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Assento 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 Música 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 Branco 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 Ponto 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 Exercício Exercício Olavo Olavo Mercado 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 Importam 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 Saia Saia Em breve Busão Branco Branco Costumeiro 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 Idiota 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 Camisa 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 Ótimo 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 Botão 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 Registro 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 Conhecer 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 Cuidado 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 Espanho 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 Venha 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 Costumeiro Costumeiro Idiota Camisa Camisa Ótimo Ótimo Botão Botão Registro Registro Conhecer Conhecer Cuidado Cuidado Espanho Espanho Venha Venha Facto 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 Yerian Magerias Falar 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 Dente 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 madeira 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 caso 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 gosto 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 ponto 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 erros 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 trazer facto 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 período de férias período de férias falar 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 dente 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 madeira 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 caso 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 gosto 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 ponto ponto erros erros trazer trazer pared 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 livre livre laranja 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 Pinho 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 Darf 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 Aniversário 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 Mate 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 Frute 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 Azul 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 Comprar Comprar Pared 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 Livre 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 Laranja 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 Pinho 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 Aniversário 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 Comprar Par 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 Mês 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 Então 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 Creme 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 Cabeça 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 Menina 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 Diário 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 Chão 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 Tarde 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 Brinquedo 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 Par 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 Mês Mês Então 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 Creme 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 Cabeça 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 Menina 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 Diário 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 Chão Chão Tarde Tarde Brinquedo Brinquedo Desculpa 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 Tempo 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 Pai 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 Lodge 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 Almoço, leste, 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 louco, louco, louco. Fácil, 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 grande, grande. Desculpa, desculpa. Tempo, tempo. Pai, pai. Longe. Longe. Guax. Guax. Almoço. Almoço. Leste. Leste. Loco. Loco. Fácil. Fácil. Grande. Grande. Estação. 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 Viver 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 Estar 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 Gelo 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 Viagem 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 Prazer 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 Saltar 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 Vestir 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 Violino 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 Novo 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 Estação Estação Viver 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 Estar 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 Gelo Gelo Viagem 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 Vestir Violino Violino Novo Novo Semana 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 Preto 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 Conversa 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 Eu vou 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 Escrever 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 Inverno 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 Pista 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 Barulho Banulho Banulho Chave 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 Dança 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 Semana Semana Preto Preto Conversa 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 Eu vou Eu vou Escrever Escrever Inverno 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 Vista 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 Banulho Banulho Chave 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 Dança 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 Cor 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 Verde 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 Certo 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 Exelente 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 Gritar Supermercado 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 Hora 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 Porta 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 Tênis 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 Velho 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 Cor Cor Verde Verde Certo Certo Excelente 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 Gritar 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 Supermercado Supermercado Hora Hora Porta 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 DICIONÁRIO 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 CASTANHO 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 ASSIM 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 PESSOAS 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 COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA EXPORTE 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Viazo 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 Lento 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 Puxar 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 Dicionário Dicionário Castanho Castanho Assim Assim Pessoas 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 Com licença Com licença Com licença Exporte 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Veado Viazo 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 Lento 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 Puxar 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 Caper Café da Manhã Café da Manhã Caper 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 Página Escolher 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 Apartamento 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 Aeroporto 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 Sobre 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 Longum 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 Crescer 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 Album 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 Nunca 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Página Página Afpgunta Escolher 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 Apartamento رو Apapamento Aero porto Aero porto Aero porto Sobre Sobre Longo Longo Crescer Crescer Álbum Álbum Quadrado 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 Quer 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 Pressa 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 Casa 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 Parque 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 Mentaiga 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 Mesa 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Colocar 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 Quadrado Quadrado Quer Quer Pressa Pressa Casa Parque Parque Por sorte Por sorte Menteiga 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 Mesa 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 Depois de Depois de Depois de Colocar 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 Devo 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 Excitar 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 Exemplo 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 Jovem 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 Banco 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 Ocupado 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 Seguro 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 Chegas 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 Grupo 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 Doente Duente Duente Doente Devo Devo Excitar Excitar Exemplo Exemplo Jovem Jovem Banco Banco Ocupado Ocupado Seguro Seguro Chegar Chegar Grupo Grupo Doente Doente Retorna 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 Início 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 Calça 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 Paz 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 Tigre 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 Noite 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras usar 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 Rosa Tulipa 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 Retorna Retorna Início Início Calça Calça Paz Paz Tigre Tigre Noite Noite Fazer compras Fazer compras Usar Usar Rosa Rosa Tulipa 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 Grosso 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 Trim 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 Qual? História 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 Irmão 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 Corre 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 Sair 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 Corre 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 Polícia 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 Governas Gross Grosso Cansado Cansado Excova Escova. Escova. Qual. Qual. História. História. Irmão. Irmão. Corre. Corre. Sair. Sair. Curso. Curso. Polícia. Gordura. 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 Aluna. 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 Juntz. 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 Amor. 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 Suco. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Porquê? Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Porquê? 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 Minuto. 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 Filha. 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 Gordura. Gordura. Aluna. Aluna. Junte-se. Junte-se. Amor. Amor. Suco. Suco. Porquê? 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 Me diz. Me diz. Porquê? Porquê? Minuto. Minuto. Filha. Filha. Desperdício. 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 Cega Homem 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 Perigoso 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 Carimbo 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 Esvaziar 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 Cama 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 Refeição 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 Lábio 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 Desperdício 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 Dar Segue Segue Cega Homem Homem Perigoso Perigoso Carimbo Carimbo Esvaziar 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 Lábio Ontem 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 Vidro 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 Tampa 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 Fazenda 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 Maio 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 Mil Piloto Mar 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 Lembrar 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 Maravilha 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 Ontem Ontem Vidro Vidro Tampa Tampa Fazenda Fazenda Maio 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 Questão Questão Piloto Piloto Mar 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 Lembrar Lembrar Maravilha 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 Virar 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 Mudir 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 Estrela 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 Verão 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 Gravata 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 Cão 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 Hoje 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 Leva 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 Também 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 Igreja 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 Virar Virar Mover 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 Estrela 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 Verão Verão Cão Gravata Cão Cão Hoje Hoje Leva Leva Também Também Igreja Igreja Ensinar 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 Aldeia 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 Sultrar 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 Caminhão 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 Carne 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 Sopa 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 Endereço 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 Calendário 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 Cheio Seio 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 Responda 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 Ensinar Ensinar Aldeia Aldeia Sultrar Sultrar Caminhão Caminhão Carne Carne Sopa Sopa Endereço 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 Calendário Calendário Cheio Cheio Responda 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 Tamanho 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 cinzento 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 luminária 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 tornar-se 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 queijo 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 brilhante 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 comida errada 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 papel 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 aqui 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 tamanho tamanho cinzento 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 luminária 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 tornar-se tornar-se queijo 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 brilhante 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 e e eu 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 tubo 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 ódiam 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 debaixo 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 folha 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 bolo 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 discar 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 agora 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 cidad 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 volta volta eu eu tubo tubo ódiam 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 BOLO DISCAR DISCAR AGORA AGORA CIDADE CIDADE VOLTA VOLTA PISTA 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 SUJO 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 DIZER 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 CANTAR 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 CRIANÇA DESENHAR 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 SAL 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 BOLO 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 RIO 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 PROFO PROFO PROFUN ku DIZER Sujo Sujo Dizer Dizer Cantar Cantar Criança Criança Desenhar Desenhar Sal Sal Balão Balão Rio Rio Profundo Profundo Posso 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 Rainha 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 Seco 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 Temporada 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 Abrir 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 Pergunte-se 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 Manhã 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 Colher 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 Plano 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 Faz 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 Posso 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 Rainha Rainha Seco 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 Temporada Temporada Abrir Abrir Pergunte-se 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 Manha Pergunte-se Calher Como é?! Pούμε erg seas Plano Faz Faz Gato 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 Limitar 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 Família 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 A A A A A A Com 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 Quente 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 Luta 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 Deus 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 Chapeu Enfermeira Gato Limitar Família A A Com Quente Quente Luta Luta Deus Deus Chapeu 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 Enfermeira Enfermeira Leite 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 Folha 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 Amarelo 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 Quieto 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 Folha 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 Ocultar Prática 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 I.C. 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 Vem. 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 Leite. Leite. Folha. Folha. Amarelo. Amarelo. Em linha Rita. Em linha Rita. Quieto. 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 Televisão. 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 Prática. 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 I.C. I.C. Vem. Vem. Vaneca. T.'" Vaneca. I.C. urs. hey Urso Urso Cidade 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 Por 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 Frequentemente 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 Visita 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 Espaço 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 Araia 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 Câmara 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 Forte 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 Baneca Baneca Urso Urso Cidade 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 Por Por Cor Frequentemente 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 Visita 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 Espaço Espaço Araia 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 Câmara 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 Forte Forte Mal 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 Ao longo 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 Amiga 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 Introduzir 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 Sino 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 Bicicleta 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 Ela 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 Todos 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 Placa 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 Mal Mal Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Só 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 Amiga Amiga Placa Introduzir 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 Sino 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 Bicicleta 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO BESTÃO 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 CAVALO 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 CONCEDE 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 DÓLAR 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 CONTAGEM CONTAGEM DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE FILHO 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 PARGAR PARGAR MIL JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO BESTÃO CAVALO CAVALO Concede Concede Dólar Dólar Contagem Contagem Do que é Do que é Filho Filho Colina 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 Queimar 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Giste 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 Cera Giste Cera Giste Cera Teste 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 Mão 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 Lição 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 Começar 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 Mãe 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 Quando 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 Colina Colina Queimar Queimar Para dentro Para dentro Giste Cera Giste Cera Teste Teste Mão Mão Lição Lição Começar Começar Mãe 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 Quando Quando Cozinha 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 E E E E I Voa 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 Neviu 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 Selva 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 Muito 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 Ar 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 Exploramos Restaurante 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 Festa 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 Pertz 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 Cozinha Cozinha I I Boa Boa Navio Navio Selva 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 Muito Muito Ar Ar Restaurante Restaurante Festa 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 Perto Pertz Pertz Encontrar 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 Evô Evô Com fome Com fome Com fome Com fome Ler 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 Jardim 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 Carta 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 Mandares 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 Mandar Dedo 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 Velozes 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 Coisa 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 Encontrar Encontrar Avô Avô Com fome 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 Mandar Mandar Dedo Dedo Velozes Velozes Coisa Coisa Buraco 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 Lá 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 Piscina 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 Faço 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 Vier 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 Pronto 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 É Guards É Guards É Guards É Guards Utoanum Mecácu Mecácu Macaco Macaco Buraco Buraco Lá Lá Piscina 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 Faço Faço Nome 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 Ver Ver Pronto Pronto Aguardo 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 Otono Otono Macaco Macaco Tio 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 Lindo 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 Somente 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 Corredor 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 Leve 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 Motor 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 Problema 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 Salada 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 Pato 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 Através 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 Tio Tio Lindo Lindo Somente Somente Corredor Corredor Leve Leve Motor Motor Problema Problema Salada Sal. Salada 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 D Sibonet 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 Futebol 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 Perna 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 Sorriso 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 Mulher 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 Teto 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 Consertar 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 Luva 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 Succo 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 D D Supone Teto eli Si Teto Val Teto 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 Perna. Sorriso. Sorriso. Mulher. Mulher. Teto. Teto. Consertar. Consertar. Luva. Luva. Socorro. Socorro. Arquiris. 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 Dev. 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 Primo. 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 Atrás. 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 Frio. 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 Vegetal. 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 Ilha. 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 Dinheiro. 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 Plantar. 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 Templo. 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 TEMPLE ARQUIRIS ARQUIRIS DEVE DEVE PRIMO PRIMO ATRÁS ATRÁS FRIO FRIO REGETAL REGETAL ILHA ILHA DINHEIRO 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 PLANTAR PLANTAR TEMPLE TEMPLE GENTIL 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 Esquerda 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 Peça 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 Sentar 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 Par Par Paz Paz Despertar 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 Gostar 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 Caminhar 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 Toque 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 Gentil 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 Cheveiro Cheveiro Esquerda 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 Peça 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 Sentar Sentar Par 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 Despertar 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 Gostar 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 Cap Camuí Cap Cinco Flavor larg�il Camuí Esquerda Troca Toque Cruz 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 Taxi 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 Açúcar 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 Modelo 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 A fumaça 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 bonita terra 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 sweater sueter 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 asa 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 cozinhar 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 cruz cruz táxi táxi açúcar açúcar modelo modelo fumaça 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 bonita bonita terra 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 sueter 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 asa 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 cozinhar 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 O que é isso?